Faz o que é um país, que é uma família, uma desmelação Faz o que é um passado, que é uma história, uma tradição O que for dança-se a ti, não és americano Faz o que é um patrão, que é uma mutina, uma religião Faz o que é um partido, é uma equipe Tu for dança-se a ti, não és americano Do que é um país, não és americano Que é um país, que é uma família Eu e uniquei. Eu e uniquei. Nascer selvagem Não é De ninguém De ninguém Parará Parará É um paliglote na guerra Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Obrigado, por sucesso Olha, como puder Eu penso que eu justi o que eu tenho para me ter formato